O presidente do MPLA, João Lourenço, afirmou esta sexta-feira que o Executivo tem vindo a estimular a produção nacional, tendo como meta constituir a cesta básica, essencialmente com produtos made in Angola. Falando na abertura da reunião do Comitê de Honra do MPLA, João Lourenço, também titular do Poder Executivo, fundamentou. Os desafios de hoje estão essencialmente virados para a necessidade do fortalecimento da nossa economia, para podermos garantir aos cidadãos angolanos bem-estar social, através da maior oferta de bens essenciais de consumo, de serviços públicos, maior acesso aos cuidados de saúde, à educação e ensino, maior disponibilidade de oferta de habitação e de emprego. Uma atenção especial estamos a dar à agropecuária, particularmente à agricultura familiar e às indústrias transformadoras dos bens alimentares produzidos no campo, para que cheguem à mesa do consumidor nas melhores condições de apresentação, higiene e conservação. Alertou os membros do partido a refletir sobre o passado de luta e de vitórias conquistadas. Dentro de dias, entraremos no ano de 2025, a altura em que comemoraremos o 50º aniversário da nossa independência nacional. Ao longo destes 50 anos, soubemos consolidar esta conquista da independência e soberania nacional, abrir o país à democracia multipartidária, à economia de mercado, fazer a paz e a reconciliação nacional entre irmãos e filhos da mesma mãe, Angola. Disse que muito se fala e se especula sobre os propósitos e fins da realização do Congresso Extraordinário do MPLA. Isto só vem demonstrar a importância que o nosso partido tem na sociedade angolana, não deixando ninguém indiferente sempre que nos reunimos para analisar a nossa vida interna e a situação política, econômica e social do nosso país, coisa que o fazemos com a maior abertura e transparência possível, porque não somos nenhuma organização clandestina. As decisões dos nossos conclaves são públicas, são do conhecimento dos cidadãos angolanos, nossa razão de ser e existir e a quem servimos, assim como, tratando-se de Congresso Estatutário, temos o dever de prestar informação posterior às competentes instituições do Estado, nomeadamente ao Tribunal Constitucional. A reunião, que contou também com a participação dos membros do Barroo Político do MPLA, analisou, entre outras questões, aspectos relacionados com a realização do 8º Congresso Extraordinário, a Terro Lugar, em dezembro, e o Programa Geral dos 50 Anos da Independência Nacional, a assinalar-se a 11 de novembro de 2025. O Conselho de Honra do MPLA, integrado por ex-dirigentes da direção da organização, é composto por 33 membros e serve como estrutura de consulta para o presidente do partido em decisões de grande importância nacional.